Em Viana, havia uma senhora que diz que era bruxa e que se ia lá se estivesse doente e depois, ah, tu estás muito doente e isso é dos pulmões e tal, tudo vais ver, foi a feitiçaria que te fizeram. E depois ela chamava o marido, que era o ajudante, e você quer ver, as tantas, o homem começava a vomitar sangue. E elas vinham de lá horrorizadas com aquilo. Depois, com a continuação, veio-se a saber que ele, antes da pessoa entrar, enchia a boca de sangue de porco e depois que deitava fora, quando as pessoas iam fazer. Isso era verídico, que eu sei pessoas minhas amigas que foram e contaram.